Depois da inauguração do novo Poço Profundo de Simonsen, o prefeito Jorge Seba e as autoridades, lideranças locais, participaram da entrega de cestas básicas para entidades assistenciais de Votoporanga. Acompanhe. Esta é a segunda vez que Votoporanga é beneficiada com cestas básicas enviadas pelo governo do estado. O repasse para as entidades assistenciais ocorreu no Banco de Alimentos, que fica no 5º Distrito Industrial. No total foram doadas pelo governo do estado de São Paulo, por intermédio do deputado federal e também presidente da LESP, Carlão Pinhatari, 900 cestas como esta aqui. 30 entidades assistenciais aqui de Votoporanga foram beneficiadas. Todos os 645 municípios do estado de São Paulo estão sendo beneficiados com estes alimentos, que foram doados ao governo por empresários e repassados pelo Fundo Social de Solidariedade. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pinhatari, falou sobre esta contribuição para as entidades. Os empresários paulistas doaram mais de 2 milhões de cestas básicas, isso gratuitamente, na iniciativa privada. Para Votoporanga veio 4 mil, então acho que isso é um benefício para as pessoas que estão passando por dificuldades. O pós-pandemia vai ser o momento que agora nós temos que começar a gerar emprego, gerar renda novamente. E essas pessoas, infelizmente, estão precisando da ajuda do poder público, que é isso que nós estamos fazendo aqui. O prefeito Jorge Seba e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votoporanga, Rose Seba, também falaram dessa destinação do estado por intermédio do deputado Carlão Pinhatari. 900 cestas básicas que nós conseguimos através da interferência do deputado Carlão Pinhatari, que vem para o Fundo Social de Solidariedade e automaticamente já para as entidades de Votoporanga, que também sabem fazer a distribuição. Então, é nossa alegria que isso já chega e já tem realmente um destino e com certeza a população mais vulnerável vai se beneficiar disso. Muitos estão precisando ainda dessas cestas, com essa pandemia ainda, muitos precisam. Então, nós recebemos do Fundo Social de São Paulo, da Bia Doria, através do deputado Carlão Pinhatari, 900 cestas. E hoje nós estamos entregando para 30 entidades de Votoporanga. A vereadora Sueli Friosi representou o Poder Legislativo e falou sobre a parceria da Câmara Municipal e iniciativas como essa. A gente sempre tem procurado trabalhar em parceria, principalmente quando se diz no sentido social que a população necessita. A vulnerabilidade da população, a gente tem que estar junto com o Executivo, sem dúvida. Para os representantes das entidades, essa contribuição durante a pandemia vai ajudar aqueles que mais precisam. Nós estamos conseguindo mais essa doação fantástica, que vai aliviar a fome de muita gente. É um trabalho, isso é fazer política. A política de atendimento aos necessitados, que é a grande necessidade do país. É muito bem-vinda, porque nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando, as entidades têm precisado muito de ajuda. E nós só temos que agradecer, através do deputado Carlão, nosso prefeito, nossa primeira-dama, esse olhar carinhoso que eles têm com as entidades para nós. Após a cerimônia de entrega, as caixas com os alimentos foram transportadas pelas entidades, levando esperança de dias melhores para quem mais precisa.